A mulher, uma brincadeira tem hora, brincadeira tem hora Brincadeira, brincadeira tem hora Na verdade, com a Rio do Pinto, nós somos um recruta Chegando nesse quartel pra defender a bandeira do Samba É uma continuação no trabalho que nossos avós, nossos antepassados começaram Hoje a gente tá aqui proporcionando um grande encontro, né? Gerações, assim como meu avô, meu pai e eu, gerações sambistas Hoje eu tenho o prazer de poder fazer um samba com um ídolo Cantar no meio das pessoas, dos músicos que me fizeram me interessar em aprender a tocar um instrumento Um violão, um cavaquinho, um panela Na época eu tava tocando, aprendendo a flor de croque Aí fiz uma audição do CD do Zeca Depois fui convidado pra gravar o CD do Zeca tocando meu cavaquinho E aí depois já fez uma reformulação na banda pra lançar esse disco E me chamou pra entrar na banda Foi a hora que eu entrei na banda do Gera Esse sonho que já é um sonho meu, né? De muitos anos que eu tenho de cantar com o Zeca Eu tava encontrar o Zeca E eu tô muito feliz que esse encontro foi aqui no quintal A minha você vai embora Brincadeira tem hora! Brincadeira tem hora! Brincadeira tem hora! Brincadeira tem hora! Brincadeira! Brincadeira tem hora! Brincadeira tem hora!